Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar pra vocês o topo de bolo da Sofia, da festa da Sofia e também eu tenho uma novidade pra vocês eu estou fazendo o curso de biscoir isso mesmo meninas, vai ter novidade aqui no canal quando eu tiver aí craque, eu vou estar aqui mostrando tudo pra vocês e tudo que eu for fazendo lá no curso, eu também quero mostrar pra vocês o que eu vou fazendo eu estou no momento fazendo um palhaço está ficando linda, estou apaixonada pelo curso, por tudo e quando eu terminar eu venho e mostro pra vocês e eu falando lá no curso que a festinha da minha filha vai ser de bailarina então a moça que dá o curso pra mim falou pra gente fazer o topo de bolo, né? a bailarina e os três aninhos da Sofia então eu vou estar aqui mostrando pra vocês agora como ficou olha que coisa mais linda que é isso, gente eu não vou dizer pra vocês que eu tive ajuda sim ela me ajudou na bailarina a modelar os três aninhos o número três eu fiz completamente quase sozinha eu acho o número a parte mais fácil de fazer porque é moldando e tem que esticar a massa moldar, tem todo o seu processo mas é um pouco mais fácil claro do que a bonequinha mas só que saiu olha que lindo que ficou a perfeição deixa eu mostrar aqui atrás pra vocês olha, gente, olha a perna que coisa mais fofa olha o cabelo ficou aqui, ó com a tiarinha brilhosa ó, atrás e esse é o topo de bolo aí da festinha da Sofia ficou uma graça gente, eu estou muito, muito feliz agora fazendo esse curso porque quem sabe ano que vem aí eu vou estar fazendo as lembrancinhas tudo de biscuit que coisa tão boa, né, que vai ser e se Deus quiser futuramente eu pretendo pegar encomendas, né quando eu estiver aí me garantindo nas encomendas porque é aquilo eu vou começar a fazer pra família, pra gente de casa eu vou começar a fazer na festinha da Sofia pra mim ir treinando também e quando eu estiver craque aí eu vou estar pegando encomendas e, claro, novidade aí pra vocês no canal, né biscuit que quem não gosta dessa coisa linda aqui, gente fica muito, muito lindo eu estou muito feliz olha aqui vocês gostaram? então esse é o topo de bolo, tá bom, meus amores? um beijão pra todos vocês tchau